Às vezes, a vida parece uma rotina previsível, até o momento em que a verdade emerge das sombras. Hoje, você verá a história de um homem, que ao descobrir a traição de sua esposa confronta o outro homem. O desenrolar dessa história é um turbilhão de mentiras e revelações, que o leva a uma encruzilhada que mudaria o destino de sua vida. Prepare-se, pois o fim desta história irá te surpreender. Estou confrontando o amante da minha esposa hoje. Os peguei e a confrontei sobre o caso há três meses. Ela se desculpou profundamente e me disse que ainda queria ficar comigo, queria salvar nosso casamento, fazer terapia, etc. Estivemos em terapia de casal e individual. Ela me disse todas as coisas certas, que me ama e somente a mim, quer consertar as coisas, não quer o divórcio, etc. Ela me deu acesso ao seu telefone, mas disse que não quer me pegar vasculhando secretamente. Ela jura que está empenhada em reconstruir nossa confiança quebrada. Exceto que... Ela ainda está vendo ele. Descobri, mas guardei isso para mim. Planejo entregar os papéis do divórcio amanhã, mas primeiro vou confrontar o amante dela para ver que outras mentiras ela tem contado. Sei que eles conversaram por telefone uma dúzia de vezes desde que descobri e disse a ela para cortar o contato. Ela jura que não tem mais contato com ele, mas os registros telefônicos não mentem. Eles trocam mensagens quase todos os dias. Obviamente, ela as apaga do telefone porque não as vi lá. Mas... Ela não sabe que apagá-las do telefone não as apaga do iPad. Então, no momento, estou sentado em um carro do lado de fora da casa dele, esperando que ele ou a esposa saiam para o trabalho. Se ele sair, vou segui-lo até o trabalho e confrontá-lo lá. Se ela sair primeiro, vou bater na porta dele. Deseje-me sorte, Reddit. Pequena atualização. Confrontei o cara, ele agiu como se não soubesse de nada. Bati na porta dele e fiquei do lado de fora, ligando e mandando mensagens. Minha primeira mensagem para ele foi, e não ligue para minha esposa ou eu vou ligar para sua esposa, seus pais e os pais dela. Ele abriu a porta, e ficamos na frente da casa dele conversando. Comecei dizendo a ele, e essa conversa nunca aconteceu. Se você ligar para ela, se contar que eu estive aqui, vou detonar sua vida. Ele concordou, e comecei com minhas perguntas. Ele mentiu, mentiu e mentiu novamente. Eu continuava pegando ele nas mentiras, e ele respondia que estava nervoso e não estava pensando direito. Perguntei se a esposa dele sabia, não, e se ele queria ficar com minha esposa, não. Continuei fazendo perguntas, ele mentiu, negou e alegou ignorância. Eu disse, vejo que é assim que as coisas vão ser. Estou indo embora. Boa sorte. Enquanto eu estava saindo, ele disse, se vale de algo, sinto muito mesmo por isso. Vou bloquear o número dela e nunca mais falar com ela. Agradeço, respondi. Minha ex-esposa demorou quase duas semanas para realmente pedir desculpas para mim, e você fez isso depois de uma conversa de dez minutos. Então eu aprecio isso. Agora espero nunca mais te ver. Enquanto saía, verifiquei os registros do meu celular e vi que, enquanto eu estava esperando do lado de fora, ele ligou para minha esposa e tiveram uma conversa de cinco minutos antes de ele abrir a porta e sair. Eu liguei de volta e disse, rapaz, eu sabia que você era burro, mas nunca imaginei que você fosse tão burro. Você fez a sua cama, agora você vai ter que deitar nela. Ele surtou, começou a chorar e implorou para eu não contar aos pais dele ou aos pais dela. Eu disse a ele, eu te dei toda a chance de lidar com isso como homem, mas você simplesmente não conseguiu, né? Isso é com você, e desliguei. Ele me ligou meia dúzia de vezes e deixou mensagens de voz e mensagens dizendo que está arrependido, que estava nervoso porque eu estava na porta dele e ele não sabia o que fazer. Agora eu sei por que ele agiu tão ignorante. Eles conversaram antes dele falar comigo para combinarem as histórias. Enfim. Acabou. Consegui o que precisava. Eu estava esperando adiar isso até amanhã, mas parece que vai ter que acontecer hoje à noite. Ainda não ouvi nada da minha ex-esposa, mas o resto do meu dia deve ser bem interessante. A atualização 1 E está feito. Estou uma bagunça emocional. Eu sabia que a comunidade aqui no Reddit precisaria de uma atualização, e estou aqui para fornecê-la. Vou começar com a noite passada. Cheguei em casa do trabalho, fiz o jantar e sentei para comer. Minha esposa perguntou como foi meu dia. Respondi, sem grandes acontecimentos. E isso foi tudo. Comemos, brincamos com as crianças e as colocamos na cama como se tudo estivesse normal. Ela e eu sentamos em nosso quarto para assistir TV e ela não disse nada por duas horas. Finalmente, depois que nossos programas acabaram, ela falou, vou para a cama. E foi isso. Sem confronto, sem discussão, nada. Ela foi para a cama e eu fiquei acordado jogando videogame por mais algumas horas antes de ir para a cama. Dormi mal e finalmente acordei às 5 horas da manhã. A razão pela qual eu queria servir lá com os papéis de divórcio hoje, era porque tínhamos uma sessão de aconselhamento matrimonial durante a hora do almoço. Eu já havia informado nossa terapeuta sobre o que eu pretendia fazer, então, quando nos sentamos e começamos a sessão, não esperei. Conversei com o André, ontem. Sim, eu também falei com ele. Sim, eu sei. Mas não entendi, por que você foi falar com ele? Porque eu precisava de respostas para algumas perguntas que eu tinha e você não estava sendo honesta comigo. Ah é? Bem, o que ele te disse? Querida, ele entregou tudo o que vocês têm feito. Os encontros, as escondidas, as reuniões secretas, as ligações, tudo. Ele, te contou? Sim, tudo. Em seguida, relatei todos os detalhes que eu já sabia sobre suas mensagens, chamadas, encontros, datas, horários, etc. Ela começou a soluçar. Então está claro para mim que, enquanto você estava aqui me dizendo uma coisa, suas ações contam uma história completamente diferente. E então, eu cansei. O que você quer dizer com isso? Eu entrego os papéis do divórcio e digo, quero o divórcio. Ela pegou os papéis como se fossem uma cobra venenosa e ficou olhando para eles. Depois, olhou para a terapeuta em busca de ajuda. Como eu conserto isso? Eu não quero um divórcio, eu quero você, quero nossa vida, quero ficar. Você entende de onde vem isso? Quando suas palavras e suas ações contam histórias conflitantes, sempre acredite nas ações, não nas palavras. Suas ações me disseram tudo o que eu preciso saber. Como seguimos em frente daqui sem brigar, sem rancor, sem arrastar nossos filhos pela lama? O resto da sessão foi surpreendentemente cordial. Houve muitas lágrimas de ambos os lados. Eu expressei o quanto me senti traído e zangado por ela continuar esse caso às escondidas, me considerando tolo amável que nunca descobriria. Ela chorou porque sua vida inteira está se desfazendo. Eu disse a ela que cortei seu suprimento financeiro, que ela pode usar metade do que temos para contratar um advogado de divórcio. Disse a ela que não pode mais morar em nossa casa. Ela precisará ir morar com a família ou amigos. Disse a ela que estava desistindo e que não há chance de reconciliação. Ela chorou mais. Quando saímos da consulta, ela pegou minha mão e fez mais uma tentativa desesperada de conseguir meu perdão. Eu puxei minha mão e disse a ela de maneira inequívoca que acabou, e que não a quero mais na minha vida. Ela caiu no chão, soluçando. Eu saí pela porta e a deixei assim. Enquanto dirigia para longe do consultório da terapeuta, liguei para a esposa do seu amante e deixei um recado, dizendo, realmente preciso falar com você. Por favor, me ligue o mais rápido possível. Em seguida, liguei para meu advogado e disse a ela para arquivar a papelada, mas segurar a ordem de restrição temporária, a TRO, para caso as coisas fiquem feias. Minha esposa me ligou e mandou mensagens várias vezes depois que saí. Deixei ir para a caixa de mensagens e ainda não as ouvi. Me senti morto por dentro enquanto dirigia para a casa dos pais dela. Antes de entrar, meu telefone tocou. Era a esposa do amante dela, me ligando de volta. Ele não tinha dito nada a ela. Eu disse que precisava encontrá-la pessoalmente, poderia encontrá-la em uma hora? Ela disse que sim, e marcamos um local e horário. Contei tudo aos pais dela quando entrei. A mãe começou a soluçar imediatamente. O pai ficou lá, impassível. Disse a eles que a amo e tentei fazer dar certo, mas que me recuso a ficar parado enquanto ela continua me traindo pelas costas. Eles estavam tão abalados que era difícil avaliar seus sentimentos. Disse a eles que não espero que me apoiem em tudo isso, e francamente quero que apoiem ela porque ela vai precisar. Tudo isso volta para meus filhos. Se ela não puder pagar um lugar decente para morar, não quero que meus filhos vivam na miséria durante o tempo que passarem com ela. Os pais dela podem, e vão, apoiá-la financeiramente. Disse a eles que os amava e que sentiria falta do nosso relacionamento. O pai dela e eu apertamos as mãos, e abracei a mãe dela antes de sair. Depois, dirigi até o local do encontro com a esposa do amante dela. Estou sentado no carro agora, esperando ela aparecer. Pretendo contar a ela, mostrar o vídeo se necessário, e deixar que ela decida como proceder a partir daí. Se ela precisar de mim como fonte de apoio emocional, vou oferecer isso. Ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. Então, esse foi o meu dia. Ainda tenho que me encontrar com a esposa do amante, pegar meus filhos na escola e trocar as fechaduras da minha casa. Tenho um sistema de segurança instalado em casa, então, se ela escolher roubar ou danificar alguma coisa, estará no vídeo. Ela sabe disso também, então não estou muito preocupado. Mais atualizações em breve. A atualização 2 Pouco depois de eu postar minha última atualização, a esposa do amante apareceu no nosso ponto de encontro. Eu pude perceber que ela sabia que algo estava errado assim que saí do carro. Ela tentou agir normal, amigável, mas eu pude perceber que ela sabia que algo estava acontecendo. Eu disse a ela, Eu tenho algo para te contar. Não vai ser divertido ou fácil de ouvir, e eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você, conosco. Minha esposa e seu marido têm tido um caso. Ela começou a soluçar imediatamente. Eu tive que continuar. Descobri há 3 meses. Nisso, a cabeça dela sergueu e ela tinha raiva nos olhos. Ela, 3 meses atrás? Por que diabos você está me contando só agora? Então eu tive que explicar como descobri, o que fiz quando confrontei minha ex-esposa e como estávamos passando por aconselhamento matrimonial para salvar nosso casamento. Ela ouviu, concordando até eu chegar à parte em que descobri que eles ainda estavam se encontrando. Aí ela começou a chorar novamente. Olha, eu tenho que parar aqui por um segundo. Eu estou chorando agora, enquanto escrevo isso. Me sinto terrível apenas colocando isso no mundo, como se estivesse espalhando a miséria de outra pessoa. Ela não fez nada para merecer isso. A verdade seja dita, me sinto absolutamente horrível por contar a ela. Ela não tinha ideia. Ela me disse que estava se perguntando por que eu a chamei, e ela imaginava que fosse algo ruim sobre o marido dela. Mas ela não tinha ideia de que o caso estava acontecendo, que estava acontecendo com minha esposa, que eu os peguei, ou que continuaram o relacionamento depois de serem descobertos. O mundo inteiro dela foi destruído. E então eu perguntei se ela queria ver o vídeo. Eu tenho que rir, na verdade. Ela pensou que eu tinha um vídeo de sexo dos dois, e no começo ficou horrorizada que eu ousasse mostrar isso a ela. Não, respondi, me encontrei com o seu marido ontem e o confrontei sobre tudo isso, e ele admitiu. Eu tenho um vídeo da nossa conversa. Ela pensou por um momento e disse que queria ver. Eu tinha dedicado algum tempo ontem para editar o vídeo, já que eram cerca de 20 minutos dele hesitando, mentindo e negando as coisas. Editei algumas partes escolhidas em um clipe de aproximadamente 60 segundos, que reproduzi para ela. Nele, ele se desculpa comigo, diz que errou, e compartilha alguns detalhes sobre o relacionamento deles. Ela começou a chorar novamente assim que eu apertei o play, ela viu o rosto dele, eu parei e perguntei se ela tinha certeza que queria ver. Ela disse que sim, e eu deixei o vídeo continuar. Neste ponto, não havia muito mais a dizer. Eu disse a ela o quão arrependido eu estava por ser a pessoa a contar isso a ela. Ela me agradeceu por abrir os olhos dela. Eu disse a ela que sabia exatamente como ela se sentia, porque estava sentindo as mesmas coisas há três meses, quando descobri. Eu disse a ela que se precisasse conversar, desabafar, se quisesse gritar obscenidades, poderia me ligar e eu estaria lá para ela. Ela me agradeceu, nos abraçamos e deixamos por isso mesmo. Honestamente, não sei o que ela vai fazer agora, mas tenho certeza de que não será uma boa notícia para o marido dela. Eu realmente me sinto horrível por ela e pelos filhos dela. Polei no carro e fui para casa. Meu telefone estava tocando durante nossa conversa, minha ex-esposa tinha tentado me alcançar desde que a deixei mais cedo hoje. Eu tinha verificado as imagens de segurança em casa, e ela ainda não tinha chegado em casa, então fui para lá. Quando cheguei lá, ela estava sentada na entrada fumando. Assim que viu meu carro, começou a gritar. Você contou para os meus malditos pais? Seu lixo desprezível! Eu apertei o gravar no meu celular e o coloquei no bolso da frente da minha camisa para poder gravar tudo em vídeo. Saí do carro na entrada, ela estava bloqueando a garagem, e respondi a ela em sim, eu contei. Eles merecem saber a verdade sobre por que estamos nos divorciando. Eu não menti nem inventei nada. Eu disse a eles a verdade e disse a eles que deveriam amar e apoiar você em tudo isso. Tirei completamente o ânimo dela. Ela passou da raiva para uma bagunça chorosa em segundos. Ela continuou pedindo desculpas, perguntando o que poderia fazer para consertar as coisas, me dizendo que nunca quis nada disso, etc, etc, etc. Eu ouvi e quando ela finalmente ficou sem palavras, respondi, eu disse tudo o que tinha para dizer no consultório da terapeuta hoje. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Vou pegar as crianças na escola e alimentá-las. Você pode pegar algumas coisas, mas não pode ficar aqui esta noite. Sugiro que fique com seus pais. Com isso, ela ficou zangada. Você não pode me impedir de ver meus filhos. Não, respondi. Não pretendo impedi-la de ver nossos filhos, mas, dadas as condições em que você está agora, acho que não seria uma boa ideia para eles te verem assim. Vou dizer a eles que você foi ficar com a vovó e o vovô por alguns dias, porque o vovô está doente e a vovó precisa de ajuda em casa. Eles vão entender isso, e não vão questionar. Mas precisamos decidir como e quando vamos contar a eles sobre isso, e precisa ser antes do final desta semana. Ela começou a soluçar novamente. Meu coração se partiu por ela naquele momento. Vi a mulher que amava, a mulher com quem me casei, a mulher com quem prometi passar minha vida, crua, emocional, perdida e sem esperança. Eu a abracei e disse que lamentava que isso estivesse acontecendo, mas que esse era o resultado das escolhas dela, e que não ficaria mais ao lado de uma mulher que me tratasse assim. Ficamos lá, abraçados por muito tempo, ela chorando em meu ombro na entrada. Finalmente, ela se afastou e tentou me beijar. Eu recuei e disse, isso não vai acontecer. Ela desabou novamente, e eu me virei e entrei em casa. Fui para a cozinha e preparei um drink muito forte para mim mesmo. Depois de uns 20 minutos, ouvi ela entrar em casa. Ela foi silenciosamente para o nosso quarto e eu pude ouvi-la arrumando uma bolsa. Fiquei na cozinha, e ela me encontrou lá com a mala pronta. Espero que esteja feliz, ela me disse. Não estou feliz de jeito nenhum, respondi. Eu não queria isso. Queria você. Queria nós. Queria uma esposa que me amasse e me tratasse com bondade, e em vez disso, eu recebi isso. Então não, eu não estou nem um pouco feliz. Ela gritou comigo, então por que diabos você está fazendo isso? Por que está jogando fora tudo o que temos? Eu não estou, respondi. Você jogou tudo isso fora quando voltou para o seu amante. Agora só estou recolhendo os pedaços. Ela gritou mais algumas obscenidades escolhidas para mim, mas eu não iria cair na provocação dela. Quando ela percebeu que eu não ia interagir com ela, saiu, batendo a porta com tanta força que derrubou um quadro da parede no corredor dos fundos. Ouvi ela sair da entrada, e ela foi embora. Terminei minha bebida e revi o vídeo dela gritando e me xingando. Se as coisas piorarem, tenho evidências em vídeos suficientes para me proteger legalmente. Busquei as crianças na escola e as trouxe para casa. Expliquei que a mãe vai ficar com a vovó e o vovô por alguns dias. As crianças ficaram tristes, mas não fizeram perguntas. Brincamos, jantamos e estão se preparando para dormir. Não ouço mais nada da ex-esposa, do amante ou da esposa do amante há várias horas. A casa ficará muito silenciosa quando as crianças forem dormir, e sinceramente, posso sentar aqui com minha garrafa e tomar mais alguns drinks antes de dormir. Obrigado por todo o apoio Reddit. E aí Reddit, muitas pessoas entraram em contato comigo nos últimos dias procurando uma atualização. Peço desculpas, tenho estado atolado com o trabalho, e quando chego em casa, estou focado nas crianças, excluindo tudo mais. Dito isso, muita coisa aconteceu e eu poderia usar seus conselhos e opiniões. Já mencionei que falei com a esposa do amante na sexta-feira. Ela me disse que não está pronta para encerrar o casamento deles e que estão ficando juntos, tentando fazer as coisas funcionarem. Estão em terapia. Eles têm filhos juntos, e eu não há culpa por tentar salvar o casamento. Eu fiz a mesma coisa quando estava no lugar dela. Os filhos deles não sabem. Desejo a eles nada além do melhor, e espero que consigam resolver as coisas. Ela me pediu para não entrar em contato enquanto eles trabalham nas coisas, e pretendo respeitar totalmente o desejo dela. Espero que possam salvar as coisas. Minha esposa e eu tivemos outra sessão de terapia na sexta-feira, onde discutimos exclusivamente como contar para as crianças. Ela me disse que não quer se divorciar. Ela me implorou repetidamente para não seguir adiante com isso. Eu disse a ela que ela tomou a decisão por mim quando voltou para o amante depois de eu ter dito para não fazer isso. Ela me disse que não dormiram juntos novamente depois que descobri. Mentira. E que ela não discutiu os detalhes do que ela e eu estávamos passando. Mentira. Quando a confrontei novamente com o que eu sabia, ela desabou e me disse que sabia que estava fazendo algo errado, mas não pensou nas consequências, apenas que precisava de alguém com quem pudesse desabafar, o amante, porque não podia falar com mais ninguém sobre isso. Tipo, nem eu, o marido dela. Com quem ela deveria estar tentando resolver as coisas. Mesmo quando considero perdoá-la e tentar novamente, eu só continuo voltando para as mentiras e enganos. Ela só continua cavando mais fundo. Mentindo para mim sobre dormir com o amante novamente, mentindo para mim sobre o que ela contou a ele. E isso é tão natural para ela que sei que nunca poderei confiar nela novamente. As mentiras simplesmente saem da boca dela como se ela acreditasse que são a verdade, e se eu não estivesse tão informado, eu acreditaria nela. Mas eu sei melhor. Então, mesmo nos momentos em que quero abraçá-la, beijá-la e dizer que tudo vai ficar bem, me lembro de suas mentiras e isso me mantém focado em seguir em frente separadamente. De qualquer forma, contamos às crianças na sexta noite. Foi terrível. Eles entendem completamente o que está acontecendo e estão um caos. Eles estão irritados com ela por ter um namorado e comigo por deixar a mãe. Ela realmente não queria que eu dissesse que ela tinha um namorado, mas eu fui resoluto nisso. As crianças têm a primeira consulta de terapia nesta sexta-feira. Não tenho ideia de como será, mas estou esperançoso de que eles possam começar a trabalhar suas emoções em relação a toda essa situação. Enquanto isso, estou tentando ser firme como disciplinador, dando-lhes liberdade para expressar sua tristeza, raiva e confusão sobre o que está acontecendo com seus mundos. É um ato difícil de equilibrar. Sim, está tudo bem ficar com raiva e gritar e chorar. Não, não está tudo bem destruir seus brinquedos porque você está com raiva. Coisas assim. Minha ex-esposa voltou para casa na sexta noite, e por enquanto, estamos coabitando até elaborarmos um plano de quem vai sair e quando. Teremos que vender a casa, eu não posso arcar em mantê-la e pagar pensão alimentícia e pensão, independentemente de quanto isso resulte. O mercado imobiliário na nossa área está em baixa agora e ninguém está comprando casas, então concordamos em esperar até a primavera para colocá-la no mercado para conseguirmos um preço melhor. Os próximos quatro meses não podem passar rápido o suficiente para mim. Também será um Natal miserável. Nem consigo me animar para colocar decorações, já que tentar celebrar algo agora parece completamente estranho para mim. Eu farei isso. Quero que as crianças tenham um Natal o mais normal possível. Só preciso encontrar tempo e espaço mental para tirar a árvore do armazenamento e montá-la. Ela está dormindo no sofá. Por mais que eu queira ser o mais nobre possível e dar a ela nossa cama, não consigo fazer isso. Coloquei uma fechadura na porta do quarto e a tranco de manhã antes de sair de casa para que ela não possa entrar lá e mexer nas minhas coisas. Por enquanto, ela está usando o banheiro de visitas e mantendo algumas roupas em uma mala. Chame do que quiser, mas ela me deixou e vou dormir na minha cama à noite e deixá-la sofrer no sofá. Então é isso que está acontecendo agora. Não é uma atualização super detalhada, mas cobre o básico do que aconteceu nos últimos dias. A casa está relativamente tranquila. Ela mal está falando comigo, muito menos gritando ou fazendo um escândalo. As poucas coisas que discutimos são relacionadas às crianças e são breves e diretas. Tenho certeza de que há mais acontecendo sob a superfície com ela, sempre há, mas por enquanto ela está sendo amigável. A atualização 4 Senti que era hora de mais uma atualização. Tenho muitas coisas boas e algumas ruins para compartilhar. Primeiramente, fiquem tranquilos, tudo continua cordial, respeitoso e amigável. A atenção ficou alta na primeira semana, mas diminuiu consideravelmente à medida que todos nós nos ajustamos à nossa nova normalidade. Sinceramente, isso me dá esperança de que possamos continuar resolvendo as coisas de maneira amigável, já que, em geral, fomos respeitosos um com o outro durante todo esse processo. Eu sei que é difícil acreditar, depois de tudo que ela me fez passar, mas ela está sendo bastante direta e honesta sobre tudo, e tenho sido firme na minha resolução, bem, com uma exceção notável, de seguir em frente. Em segundo lugar, enfeitar a casa para o Natal foi incrível. As crianças se divertiram muito. Colocamos músicas de Natal, assistimos a filmes natalinos, e não levamos nada muito a sério. Minha futura ex-mulher também participou. Como ela ainda está morando na casa, eu não poderia exatamente impedi-la de ajudar. Ela supervisionou as crianças colocando enfeites na árvore enquanto eu pendurava luzes do lado de fora. Eu entrei e todos nós tomamos chocolate quente e assistimos a férias frustradas de Natal. Eu sentei de um lado das crianças, ela do outro lado. Em anos anteriores, teríamos nos aconchegado juntos no sofá para assistir ao filme, mas eu não estava prestes a fazer isso. Em terceiro lugar, a terapia das crianças está indo bem. A primeira reunião foi honestamente cheia de papelada e coisas do tipo, conhecendo vocês. Entramos um pouco nos detalhes, mas as crianças estavam tímidas e incertas sobre como tudo se desdobraria. Acho que ter eu e a minha futura ex-mulher na sala também as deixou um pouco na defensiva. A segunda sessão aparentemente foi muito melhor. Começamos a sessão número 2 todos juntos conversando, e depois a terapeuta pediu se poderíamos sair por um tempo. Esperamos do lado de fora enquanto a terapeuta conversava com as crianças. Depois de cerca de 15 minutos, voltamos e as crianças compartilharam o que discutiram. Elas expressaram muita tristeza e incerteza, disseram que não queriam que nos divorciássemos e que não queriam morar em casas separadas. Aqui está a parte interessante. Minha futura ex-mulher começou a chorar e disse, eu também não quero isso. Enquanto eu estava lá de boca aberta, tudo o que consegui dizer foi, você está zoando com minha cara. Me segurei para não ir mais longe, quase soltei algo como, então você não deveria ter feito merda comigo. Mas não fiz. Então, como um idiota, eu acrescentei e eu também não quero isso, mas parecia que eu estava apenas complementando o que ela disse. Em seguida, virei para a terapeuta e perguntei se poderíamos conversar com ela sós antes de sairmos. Com 5 minutos restantes na sessão, a terapeuta pediu as crianças para saírem para a sala de espera e fechou a porta. Ela então deu uma bronca na minha esposa. Disse que ela estava sendo manipuladora e pintando-me como vilão com o que estava dizendo, e que ela precisava parar com isso se quiséssemos ter uma boa relação de coparentalidade no futuro. Ela disse que se minha esposa realmente não quisesse se divorciar, ela teria pensado nas consequências de suas ações enquanto tinha o caso. Basicamente, ela disse tudo o que eu queria dizer, mas não pude. Foi meio incrível. Naquela noite, minha futura ex-mulher pediu desculpas a mim pelo que foi dito na terapia e disse que pensaria mais sobre o que estava dizendo, e como suas palavras afetariam as crianças antes de dizê-las. Foi o máximo que eu poderia esperar. Fora isso, o trabalho está bem e os preparativos para o Natal estão progredindo bem. Ah, e eu acabei tendo relações sexuais acidentalmente com a minha esposa. Sim, essa é a exceção à minha resolução mencionada anteriormente. Aqui está o que aconteceu. Volte a noite em que decoramos a casa para o Natal. Tinha sido um ótimo dia, todos nós nos divertimos, assistimos a filmes e aproveitamos estar juntos. Era como tinha sido antes de toda essa merda acontecer. Colocamos as crianças na cama e sentamos para terminar de assistir o filme, A Felicidade Não Se Compra, que é o filme de Natal favorito dela. Ambos estávamos tomando gemada com conhaque ao longo da noite, e entre os sentimentos calorosos e o conhaque, eu não percebi o quanto isso afetou meu julgamento. Ela se inclinou e beijou meu pescoço, suavemente. Virei para ela e nós simplesmente. É, aconteceu. Agimos como um casal de adolescentes. Eu gostaria de poder dizer que não estava pensando comigo mesmo, não faça isso, mas pensei nisso. Eu apenas fui contra o meu bom senso e fiz mesmo assim. Tinha passado tanto tempo desde que ela e eu estávamos juntos, sei que não estava em meu juízo perfeito. Dito isso, foi ótimo, ambos nos divertimos. Mas enquanto eu estava lá deitado depois, comecei a ficar enojado comigo mesmo por ter feito isso. Depois de todo esse tempo, depois de todas as traições dela, depois de todo o meu bom progresso, eu simplesmente, droga. Ainda estou irritado comigo mesmo. E agora tenho que lidar com todas as consequências disso. Eu disse a ela naquela noite que isso não mudava nada entre nós, que ainda quero divórcio. Disse a ela que não poderia acontecer novamente e que não voltaríamos ao modo como as coisas eram. Ela concordou, quero dizer, ela disse que concordou, mas quem diabos sabe com ela. Não tive a chance de discutir isso com o meu terapeuta ou com nossa conselheira. Atualização 5 Olá, Reddit. Muito tempo sem conversar. Faz um bom tempo desde que sequer pensei em postar aqui. Estava navegando no Reddit no meu perfil principal ontem à noite e vi algo que me lembrou deste perfil, então pensei em dar uma atualização. Fiquei honestamente surpreso ao encontrar dezenas de mensagens não lidas de pessoas querendo saber como as coisas se desenrolaram. Peço desculpas por não ter respondido mais cedo, mas foi um ano difícil, e ainda estou guardando muita coisa. Vamos começar dizendo que minha esposa e eu decidimos, no final das contas, seguir em frente. Sim, eu sei que isso vai decepcionar muitos de vocês. Sei que lutei com sentimentos de decepção em mim mesmo durante a maior parte do ano passado. Não estamos de volta aos 100%, e não sei se estaremos um dia, mas as coisas estão certamente melhores. Para chegar a este ponto, foram necessários cerca de 9 meses de terapia intensa, tanto individual quanto conjunta, juntamente com a terapia com nossos filhos. Ambos tivemos que estar dispostos a perdoar e seguir em frente. Francamente, considero isso um tipo de milagre termos chegado até aqui. Eis como tudo aconteceu. Após minha última atualização, deixei claro que não dormiríamos juntos novamente. Continuamos indo à terapia de casal, e ela realmente começou a se abrir sobre o que estava pensando e sentindo, e o que a levou a se reunir com o amante. Em algum momento, provavelmente em março, ficou claro para mim que algo havia mudado em nós dois. Não estávamos indo através dos movimentos, e estávamos nos expressando honestamente um ao outro. Ela tinha medos profundos de se perder ao ser esposa e mãe. Ela queria algo que estava faltando e tentou encontrar isso fora do nosso casamento. Não me interpretem mal, não caí em um golpe, realmente acredito que ela estava perdida e procurando por algo que estava faltando. Sim, ela deveria ter procurado isso comigo, mas não o fez. Eu a perdoei por isso. Eu expus toda a minha dor, sofrimento e como minha confiança estava despedaçada. Eu tinha medo de ser queimado novamente, e honestamente, ainda tenho até certo ponto. Eu sei que pode acontecer. Na verdade, qualquer coisa pode acontecer. Mas desisti da minha necessidade de controlar as coisas e entreguei a minha fé nela de que ela nunca fará algo assim comigo novamente. Não é apenas isso, eu tiro uma grande paz interior ao ter um plano. É assim que sou pessoalmente, tenho a necessidade de planejar e trabalhar nos detalhes, e fazer isso me dá conforto. Sei o que faria se algum dia começasse a questionar sua lealdade ou encontrasse evidências de traição novamente. Esse plano me dá força e me permite colocar a dor fora da minha cabeça. Por meses, a traição e a mentira dela eram tudo em que eu conseguia pensar. Agora, raramente penso nisso. Ela não falou, procurou ou verificou o amante há mais de um ano. Sei disso porque tenho acesso ao telefone, laptop e mensagens do Facebook dela, o que ela concordou em me permitir. Por um tempo, eu estava tentado a verificar as coisas dela todos os dias. Era difícil não querer passar por cada mensagem e questionar com quem ela estava conversando e por quê. Mas, com o tempo, minha vontade de ficar de olho nela diminuiu. Sempre me certificava de fazer isso de forma aleatória e sem aviso, para poder pegá-la se fosse necessário. Não faço isso há provavelmente dois meses agora, e não acho que farei novamente a menos que algo me deixe desconfiado. Mais uma vez, a terapia ajudou consideravelmente nesse aspecto. Não falei com o amante dela nem com a esposa dele desde que entrei em contato com ela pela última vez em dezembro do ano passado. Francamente, estou bem com isso. Consigo ver no Facebook que eles ainda estão casados, mas não penso muito nisso ou verifico com frequência. Configurei o perfil dela para que não apareça no meu feed de notícias, e honestamente acho que da última vez que verifiquei foi há 3 a 4 meses. Não me importo mais com o que acontece com eles. Nos afastamos do grupo de amigos com quem estávamos e fizemos novas amizades. Não acho que as antigas amizades fossem tóxicas, mas esses casais tinham prioridades diferentes que não se alinhavam ao que queríamos ser como casal. Eles eram muito sociais e extrovertidos de uma maneira que era aceitável com o excesso de álcool, uso de drogas, ostentação de dinheiro e posição social. Eram pessoas legais, mas, no final das contas, não eram com quem queríamos passar nosso tempo. Nosso novo grupo de amigos é ótimo, ainda social e extrovertido, mas sem o consumo excessivo de álcool e drogas, mais foco na família e uma atmosfera mais positiva em geral. Passamos a véspera do ano novo com nosso antigo grupo e acordamos no dia de ano novo de ressaca e nos sentindo mal. Passamos o réveillon deste ano com nosso novo grupo e ainda nos divertimos, mas chegamos em casa com as crianças cedo o suficiente para aproveitar o dia de ano novo. Nossos filhos sabem que estamos ficando juntos. Decidimos no verão entre junho e julho, colocar as ações de divórcio em espera. Originalmente, estava programado para ser concluído em março ou abril, mas decidimos adiar. Passar pela lista de nossos pertences e decidir quem ficaria com o que foi realmente difícil, e acho que também contribuiu para a disposição dela em se abrir e fazer as coisas funcionarem e minha disposição em dar mais uma chance. Contamos às crianças que não íamos mais nos divorciar, que às vezes mamãe e papai precisam resolver coisas difíceis e que íamos continuar tentando resolver isso. Ela voltou para o nosso quarto em agosto, e eu tirei a trava da porta. A vida não é perfeita, mas está melhor. E continua melhorando a cada dia. Ela me expressou no Natal o quanto sente por tudo que me fez passar e como vai continuar tentando todos os dias reconstruir minha confiança e amor. Eu a amo, provavelmente agora mais do que nunca. Entendo agora como os casais podem passar por algo assim. Planejamos umas férias em família nesta primavera, enquanto as crianças estão de férias da escola, e acho que todos estamos ansiosos por isso. Ainda nos encontramos semanalmente com nosso terapeuta de casais e ambos fazemos terapia individual regular, não semanalmente, fora de nossas sessões de casal. Nossa conselheira de casamento nos disse que está impressionada com como lidamos com isso, e como continuamos fazendo o trabalho para curar as fraturas em nosso casamento. Não foi fácil por muito tempo, mas agora está mais fácil do que estava. Quero ser o mais claro possível sobre o que fizemos para curar. Sei que o restante deste post é um tanto vago, mas quero ser absolutamente claro sobre o que fizemos para funcionar. Talvez isso ajude alguém. Não sou especialista, e isso é apenas o que funcionou para nós. Terapia Terapia individual e de casais de ambos os lados A terapia me ajudou a entender minhas falhas como homem, marido e pai. Ela me ajudou a encontrar clareza e paz em mim mesmo e me ajudou a recuperar um senso de confiança que perdi quando minha esposa me traiu. A terapia dela ajudou a identificar e lidar com suas próprias falhas como esposa e mãe. Ajudou-a a decidir se realmente queria reconciliação ou se queria seguir seu próprio caminho. Uma vez que decidiu que queria se reconciliar, nossa terapia de casal nos ajudou a descobrir qual seria o caminho para isso e como seriam nossas vidas do outro lado. Comprometimento mútuo Compramos totalmente a ideia e fizemos o trabalho fora da terapia para reconstruir nosso relacionamento. Isso incluiu Honestidade radical Quando eu sentia algo, eu dizia a ela Quando ela sentia algo, ela me dizia Não mantivemos nossos sentimentos dentro de nós, os expressamos, e quando ela me dizia, eu deixava de lado todas as minhas distrações e realmente a ouvia. Ela fazia o mesmo por mim. Check-ins diários Toda noite, depois de colocarmos as crianças na cama, sentávamos e fazíamos check-in um com o outro. Como foi o nosso dia? Qual era o nosso plano para o próximo dia? Como estávamos nos sentindo um em relação ao outro? Essas conversas eram difíceis no início, mas com o tempo se tornaram algo natural. Agora, espero ansiosamente nossos check-ins noturnos, e sei que tiveram um impacto significativo e positivo em nosso relacionamento. Fazer perguntas um ao outro Isso foi meio como se voltássemos para a fase em que começamos a namorar. Olha, ela e eu estamos juntos há muito tempo, e não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando começamos a namorar. As pessoas mudam A questão é se as pessoas que somos agora ainda podem estar juntas em um casamento saudável. Encontrei uma lista de perguntas online que variavam de Qual é sua cor favorita? O que você faria se um de seus pais morresse agora? Passamos pela lista Então encontramos outra lista E outra Está sendo divertido redescobrir quem ela é Atos de serviço Não sou uma pessoa muito religiosa, mas encontramos um guia baseado em princípios cristãos para reparar um casamento após infidelidade que incluía fazer atos de serviço para o parceiro. Isso ia desde coisas simples Escrever uma nota Fazer uma tarefa pela qual eram responsáveis Enviar uma mensagem no meio do dia Até coisas mais extravagantes A noite de encontros sozinhos Comprar um presente pensativo Passar um fim de semana juntos Novamente, essas pequenas coisas começaram a se acumular e reconstruir minha confiança nela e meu amor por ela Coisas simples Como quando ela tirou o lixo para mim quando eu estava trabalhando até tarde uma noite Tiveram um longo caminho Parar de remoer E isso foi difícil para mim Eu tinha que escolher ativamente não envolver pensamentos que me levassem a um lugar sombrio E isso também foi incrivelmente motivador porque liberava minha mente e energia para se concentrar em outras coisas Sempre que eu sentia que estava começando a seguir esse caminho Fazia algo para tirar minha mente disso Malhar ou correr Assistir a algo engraçado na TV Brincar com as crianças Eventualmente, parei de pensar nisso regularmente E como mencionei antes, à medida que o tempo passava, pensava cada vez menos Espero que você não interprete isso como um sermão, não é? Honestamente, acredito que algumas pessoas não deveriam ficar juntas Eu senti isso sinceramente sobre nós até parte do ano passado Algumas pessoas conseguem superar Outras definitivamente não deveriam Não posso julgar sua situação melhor do que você pode julgar a minha de fora Mas, por enquanto, acredito verdadeiramente que ficaremos juntos a longo prazo Algo mais, não consigo fazer login e verificar esta conta regularmente porque começa a trazer de volta meus antigos sentimentos ruins sobre o que aconteceu entre nós Pretendo fazer esta postagem e depois vou verificar novamente daqui a alguns dias E provavelmente deixarei a conta de lado no futuro Não quero excluí-la Caso alguém mais possa se beneficiar da discussão Mas não posso me expor repetidamente a tudo isso se quiser continuar avançando com ela Espero que vocês entendam Me engane uma vez e a culpa é sua Me engane duas vezes e a culpa é minha Eu tenho que ser franco aqui e alguém precisa dizer isso O autor está sendo um idiota Sua esposa o traiu não uma, mas duas vezes E é quase certo que ela irá trair novamente Eu acho que o autor está deliberadamente tentando ignorar esse fato Mas não quer perder sua esposa e sua família feliz Infelizmente, ele caiu nas manipulações dela novamente Eu não concordo com a decisão do autor Mas espero que a história não se repita mais uma vez Se você gostou desse vídeo Demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário Obrigado por assistir até aqui Obrigado por assistir até aqui E aí E aí E aí E aí